Algo mais que a neve é um amor por ti Que a bola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui, me fazes tão feliz Ninguém acerta E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que teve de passar Para chegar aqui Ai como eu sofri, cuidaste bem de mim Ai tu não és da verdade És o tempo dos Arreó, arreó, arreó Teu amor é coisa séria Mamãe, é séria Mamãe, é séria Ai ué Mano, tu não és do Mercedes És o tempo dos telete Teu amor é coisa séria Mamãe, é séria Mamãe, é séria Ai ué É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo É pra ti mamãe É pra ti mamãe É pra ti mamãe É pra ti, mamãe É pra ti, mamãe Amorita, minha vida Minha alma chamea Mamãe, meu porto seguro Oh, mamãe Amor é tu, sagrado é tu, amor Mãe, tu não és a verdade Eis o tempo do São Paulo E o teu amor é coisa séria Mamãe, é séria Mamãe, é séria Mamãe, é séria Mano, tu não és a Mercedes E o tempo do Starlet E o amor é coisa séria Mamãe, é séria Mamãe, é séria Mamãe, é séria É pra ti que eu vivo É pra ti, mamãe 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 É Elicino Paixão, filho do Zua Tchau, tchau!